Música Deixou seus óculos em cima da mesa Esqueceu de tudo Fechou a porta e atrás dela ficou um chaveiro Faltando a minha parte Se um dia for voltar pra buscar as cartas Deixa as contas para lá, venha pra ficar, venha pra ficar Se um dia for voltar pra buscar as cartas Deixa as contas para lá, venha pra ficar, venha pra ficar Venha pra ficar, venha pra ficar E aí Obrigado.